Bota um carro ali no prego Eu quero sair do carro no prego Não deixa eu dormir, meu nome É o prefeito É o prefeito? O prefeito no sol Como é que pode dar um copo d'água pra ele E uma sombrinha? Meu prefeito não pode estar no sol nem passar cedo Meu prefeito, meu prefeito Eu tô mal vindo, meu prefeito O senhor tá no sol, o senhor tá bem, meu prefeito? Tô bem, o Gui já tá vindo já, rapaz Vamos lá pra casa, vamos mandar preparar Uma galinha pro senhor, meu prefeito Vai ter uma redinha pra sustentar um pedaço, meu prefeito O Gui já tá vindo já Eu faço questão, bora comer uma galinha lá em casa Vamos mandar preparar uma galinha pro senhor Eu nem queria, mas já que o senhor tá insistindo Bora! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Levanta aí, vai! O que é isso aí? Vai tomar a rede! Se levanta essa rede aí, vai! Eu vou ensinar você dos minutos pro canto Você só não tem aqui pra dormir Se levanta aí essa rede, vai! Tu levanta demais! Essa rede é minha! Você se levanta! É sua mão, se levanta! Essa rede é minha, sai daí! Você vai ter que se levantar agora? Eu não se levanta! Vamos mostrar pra você se levanta! Levanta não! Levanta! Levanta, mano! Levanta! 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 Você me dá trabalho demais, mas eu venço você, mano! Eu venço você, mano! Eu venço! Pera aí! Levanta! Se levanta! Deixa eu fazer isso com medo! Vou! Se levanta! Por que eu mandei você fazer um serviço se você não foi! Estou esperando você até agora e você não para do seu lar! Meu Deus! Meu Deus! Os bichos estarem tudo morrendo de sede e você não foi fazer nada então! Se levanta! Se levanta nessa rede, mano! Se levanta! Eu não levo! Meu Deus! Olha! Ele puxou a rei todinho, rapaz! Fugiu, mas eu lá! Você se levanta dela! Que coisa! Eles são ruins demais, mano! Ou você faz o que eu quero aqui, mano! O ponto de senhora tem que procurar um rumo para a sua vida! Estava expulsando da sua casa? Estou não! Estou sim! Estou não! Estou sim! Apois aproveita e vai embora! Estou! Vá! Vê esse tempo onde você ir! Eu vou, mas você vai chorar! Vai se embora! Mas daqui a dez minutos você volta! Você vai chorar! Vai se embora! Ei, Mauro! Mauro! Me perdoe! Volta aí, Mauro! Vem, Mauro! Volta aí, Mauro! Vem, Mauro! Volta aí, Mauro! Eita! Ela vem! Mentira! Ela vem! Estou precisando de ajuda! Pai Badu adivinha tudo! Quem é? O senhor não vai me ajudar, não! Opa! O que é que é, meu amigo? Pera aí! Quem tinha tudo perguntou quem é? Como assim? O senhor está na casa certa! No canto certo! Chegou na hora certa! O que é que está sentindo? Eu estou precisando de ajuda! Já percebi que o senhor não vai me ajudar! Ou vai? Vou sim, senhor! O que é que o senhor está desejando? Desejando? Eu estou numa dúvida! Hum! A minha vida toda! Arrumei namorada! Não dava certo! Começo a gostar! Depois não gosto! Mamãe diz! Meu filho, o que é que você quer? Você parece que está em cima do muro! Calma, mamãe! Vou procurar um Paibadu! Ele vai dizer se eu gosto ou se eu não gosto! O senhor está vendo aqui que eu depilo meus braços! Eu depilo as pernas! Cabelinho na régua! E agora eu estou querendo depilar o meu... Já sei, meu filho! Calma! Calma! Já sei onde você quer chegar! Estou querendo depilar o meu... Calma! Não precisa dizer! O que é que o senhor acha de homem que depila o... Meu filho, eu vou dizer um negócio a você! Quando alguém arruma a casa... É porque quer receber visita!